A validade dos passaportes brasileiros foi ampliada de 5 para 10 anos. A regra vale para documentos comuns, oficiais e diplomáticos e para as carteiras de matrícula consular que ainda vão ser emitidos. Quem tem um passaporte comum antigo, que é o verde, pode continuar usando o documento até a data do vencimento, que não vai ser alterada. E quem quiser solicitar o novo, não precisa esperar terminar a validade do antigo. A taxa para fazer o passaporte é de R$ 156,07. O passo a passo para solicitar o documento está no endereço www.dpf.gov.br.